Na data de ontem, foi realizada uma reportagem pelo RBV Notícias sobre uma família que enfrentava dificuldades financeiras para arcar com o funeral de sua neta, Tayla Sendron, de 11 meses, falecida em decorrência de uma cardiopatia. A situação comoveu a comunidade, que se mobilizou rapidamente. Em menos de quatro horas após a postagem, moradores locais se organizaram e, em contato direto com a funerária de Tangará, conseguiram arrecadar os R$ 5.400 necessários para o serviço. A família Gerber Sendron, profundamente grata, expressou seu agradecimento a todos que doaram e contribuíram neste momento de intensa dor e luto. E este é o papel do portal RBV, das rádios que fazem parte desta empresa, estar ao lado das pessoas, informando, contribuindo e sendo um meio de colaboração em momentos de dificuldade como este.